Então bora lá rapaziada, que hoje iremos fazer mais um desafio aqui no universo de Ben 10 Rajinx, Rajinx, Rajinx Eu acho que esse vai ser o meu favorito, cara Mano, esse eu também gosto, hein, esse é legal Então, a gente vai simplesmente, rapaziada, escolher o Omnitrix pela cor e batalhar E cara, tipo, tudo bem que a maioria dos Omnitrix é verde, etc Mas tem muitos Omnitrix, tipo o seu aí, azulzinho, tem roxo, vermelho, entendeu? Tem um diferente pra caramba É, vai ser diferente Cara, entra só minha, se eu roubou a roupa do Pumax Não, não, eu tô aqui, você viu que a gente tá no sorvete? Eu tô de férias, entendeu? Eu tô praiano Ô, Gabs, por favor, coloca uma skin do Vomax e coloca a skin do Rajinx do lado Cara, essa é a roupa do Vomax, mano Não, não é a roupa do Vomax, é a minha roupa de praia Você não pegou o Vomax? Talvez eu tenha feito Com certeza, né? Eu não sei fazer skin, entendeu? Mas eu queria fazer uma skin praiana E daí o Vomax tava ali bobeando Eu falei, ah, deixa eu roubar a tal roupa aqui Ah, demorou então Já que você pegou a roupa do Vomax, eu posso roletar as suas cores primeiro? Não tem sentido nenhum, mas pode começar Ó, e lembrando, tá? Quem fazer 5 pontos vence A pontuação tá aqui e é isso Calma, 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 deixa eu corrigir, deixa eu corrigir Lembrando, o Rajinx vai ganhar com 5 pontos a 0 e... Bora aí Você quer fazer um desafio? Quem perder paga uma prenda? Qual prenda? Ah, a gente decide no final do vídeo Tranquilo, então Os inscritos decidem quem perder o que tem que fazer, mano Ah, decide, então Comentário com mais like, você? Pode ser, o comentário com mais like A pessoa que perder vai ter que cumprir esse desafio Então passem desafios aí nos comentários Perfeito, vou roletar o seu Nossa, vai perder, tá ligado, né? Não vou, ó, vamos lá O seu primeiro Omnitrix a cor é branca e verde, beleza? O seu segundo Omnitrix a cor é preta e verde E o seu terceiro Omnitrix é vermelho Vermelhaça, eu vou Ah, vai na garantia, né? Pode roletar o meu aí Então, garantia Ó, o primeiro tem umas cores estranhas Ó, eu vou falar que é tipo assim Um verde e amarelo, tá ligado? Meio que neonzão Certo, pode ser O segundo, mano, é branco e verde E o terceiro é totalmente verde Cara, eu vou querer o primeiro Porque eu tô curioso pra ver qual é esse Omnitrix, cara Nem eu sei qual é o Omnitrix que é, mano Posso pegar aí? Pode ver Deixa eu ver Nossa, eu não conheço esse Omnitrix Omnitrix recalibrado? Cara, eu não conheço Oxi, elemental Que isso? Power up Caraca Snow Cara, da hora esse Omnitrix Narigudo Eu gostei desse Omnitrix Eu não conheço esse Omnitrix aqui não Mas ó, esse é o Omnitrix Nossa Ah tá, não é aquele Nossa, esse negócio É um porco, é? Cara, eu não sei Mas eu já até sei com qual área eu vou, mano Eu acho que eu vou de power up, mano Aquele ali É quem não se inscreve no canal, né? Aquele porco ronhento ali Por quê? Porque é quem não se inscreve no canal Ah, é verdade, ó Quem não se inscreve no canal E não deixa o like Mano, é aquele porco lá, mano Ih, diamante Aí deu ruim Vamos aí Eu criei o Petrosapim Bora Opa, vamos lá Quando você falar já, então Nem já, já tô indo, mano Ó, eu tenho um bagulho chamado metalizar Que isso? Eu fico com uma armadura Mas você é muito forte Ah, mano Nossa, eu não tenho vida Você é muito forte Eu também não tenho muita Ui, ui, ui Ô, coloca o seu alien Me dá mais um tapa Mano, não Você coloca o seu alien, né, pô Ó, bate aí Nossa Ah, era três Três, mano Fico com medo de ir em você Daí eu perdi Dá pra você ganhar Dá pra você ganhar Mas infelizmente Ou felizmente Felizmente, né? 1x0 pro Crazy Vai, roleta aí As cores do meu Omnitrix Por favor Tá tudo de férias, entendeu? Daí eu tava, tipo, me acostumando ainda Agora eu vou começar a ganhar Então vai, quero só ver Ó, tudo verde Mano, essas cores estranhas aqui Não dá pra dizer, mano É preto e verde O terceiro é vermelho, mano Cara, eu vou no primeiro Eu sei que o vermelho pode ser Tanto o Omnitrix Quanto o do Albido Ou até mesmo o Bloodtrix Mas eu vou no primeiro Garantia também, né? Tudo verde é sempre garantia Vamos garantir Tudo verde, ó Vou roletar os seus O seu primeiro é roxo O seu segundo é branco e vermelho E o seu terceiro é preto e vermelho Mano, eu realmente quero Pegar um vermelho Porque eu sei que tem Que tem esses Esses nomes aqui diferentes, né? Da A, U Mas o primeiro Eu também fiquei curioso, mano Eu vou no roxo, mano Beleza, peguei aqui Se eu tô no roxo Eu posso pegar o meu Omnitrix? Pode, mano O teu é o básico, mano Não tem muito Ah, o meu é o Super Eu não sabia que seria o Super Mano, o que é o Omnitrix? Tem que ser calibrado do P-C-Cobus Mano, eu não faço ideia Ah, não Só tem dois, mano Tem dois, Alen? Qual é? O Tetramando Uh, é forte E o... Mano, eu vou de Macacaranha, tá ligado? Eu sei que você vai de Tetramando E eu vou de Macacaranha Supremo, mano Não, agora só porque você falou Eu vou de Piranho Não, não Não, não Ó No desenho O Macacaranha Supremo Ganhou do Tetramanto, mano Ah, mas o Tetramanto do Rajinx É outra coisa, né? Ele todo devorou Tá valendo Calma, fica a loja de mim Beleza? Te prendi na teia E o dano? Nem dá dano, mano Sério? Aham Nossa, então vai ser difícil De eu ganhar aqui Uh, mentiroso Mentiroso Mano, esse momento tem que ser muito ruim, mano Ah, cara Mas aí é questão de sorte, né, Rajinx? Quem sou o Psicobus que fez o meu olhinho aqui, mano? Não é, ó Não gostei, mano A sorte está do meu lado 2x0 Vai, roleta aí Hoje você vai tomar 5x0, Rajinx 5x0, irmão? Você sabe que eu sou o maior ganhador desse canal, né? Então eu duvido, mano Aqui, ó Primeiro Ai, mano Esse nome tem que ser igual Um pouquinho diferente É muito complicado, mano Ó, verde e preto Segundo é roxo e preto E o terceiro? E o terceiro é azul Cara, eu vou no azul porque é o do herói Eu vou no azul Eu amo o relógio do herói, cara Ele é muito bom, mano Você sabe que eu sempre falo dele, mano É, todo mundo gosta dele Ó, posso roletar o seu? Pode Vai, ó Ó, vou roletar aqui o seu O primeiro, eu acho que é branco e vermelho O seu segundo é azul e rosa E o seu terceiro Caraca, é cinza e roxo Mano, eu adorei o que você falou Eu acho que é azul e vermelho, mano Não, mas eu vou no primeiro Porque o segundo eu não vou nem encerrando, mano Por quê, mano? Azul e rosa Goizada na absurdo, mano Não, tá bom Então quando você pegar um azul e rosa Eu vou no azul e roxo Desenvolvou com o da Gwen O da Gwen tem alien x, bobão Perdeu aí, ó Tô indo pegar o meu Ah, não, mano Ah, não, mano O quê? O que é o Matrix protótipo dark, mano? Ai, caraca Eu já tô bravo agora Eu tô bravo Caraca Ô, meu rô de anormossauro, né? É claro Não, não Fala o nome desse alien novo Aí, ó Dynamite, mano É, Dynamite Tá, vamos mudar então Porque eu errei, pode ser? Pode, vai Fantasma frio que é o friagem Mano, eu adoro os nomes do B-23 Não, é É bom, é bom E aí? Mano, eu vou de... Ah, mano Tá complicado Porque tem pouco, mano Eu vou de bala de canhão Ô, da hora que esse friagem aqui Tá insano de bonito, né, mano? Não, porque uma bala de canhão Tem chupeta, mano Coloca o toalho Vem ter chupeta também Não, cara Não tá entendendo não, mano Deixa eu ver aqui Se posso ser o Vaz Tem chupeta? Ah, tá bugado Calma aí, deixa eu pegar outro então Vai, pega outro Ó, quatro braços Tem chupeta, mano Ah, não, mano Ah, você me deu o Homem Trick Do chupeta, mano Vai lá, chupetinha Cole o seu alien aí, mano Ah, não, mano Beleza, tá valendo Não, já tá valendo Deixa eu ver seu dano Congela aí um pouco E toma Eu não consigo virar a bolota Toma Eu não consigo virar a bolota Ah, não, mano Caraca, Rajinx Hoje você tá tomando uma aula, hein, mano Tá me roubando Eu peguei o aniversário de chupeta Aulas e aulas Aulas e aulas, Rajinx Beleza, 3x0 pro Chris Eu falei que hoje você vai perder 5x0, mano Hoje a sorte tá no meu... Eu tô sentindo que a sorte tá no meu lado Vou até roletar o seu primeiro Ó, pra você não falar Que é quem roleta primeiro ganha Então vamos lá O seu primeiro é azul O seu terceiro é preto, branco e vermelho Não, o seu segundo O seu segundo, perdão Preto, branco e vermelho E o seu terceiro é todo dourado Ah, mano Eu queria o azul Mas eu vou no dourado, mano Fiquei curioso, velho Não, foi uma boa escolha Foi uma boa escolha Mano, mas você sabe que eu gosto do azul, mano Não, eu sei, eu sei Vai, vai, roleta o meu aí Ó, o primeiro, mano É o homem... Ai, cara Qual que é o nome dele? Eu posso olhar? Posso olhar ele? Posso olhar ele? Qual é esse aqui? Não, sai fora Eu demorei pra... Você Esse daqui Vai, roleta aí Ó, o primeiro é marrom Certo É o do sumô, né Ô, mano Vai embora, vai embora O segundo é preto e verde Que já vi umas quatro vezes ele já Ou é igual, né Bem parecido, né E o terceiro, mano É azul Azul, azul? Será que é o do herói de novo? Mano, eu vou... Eu vou com... Cara, eu vou com o do sumô Vou com o do sumô Tá bom Era o do herói, só que recalibrado, mano Ai, nossa Eu queria jogar com ele, hein Eu nunca vi ele Eu queria jogar com ele Beleza Era o do herói Eu vou de... Mano, caraca Que tristeza Beleza, eu vou de bala de canhão Meu Deus, crazy Porque os meus aliens se chamam Velocigato Come, come Parejacão Geliguana Eu vou te falar O Argiritrix Ele é um dos mais fortes, mano Quem que é o dono desse O Argiritrix Que coloca mente de empreendedor? Cara, eu não lembro O dono dele Mente de empreendedor É o massa cinzento Eu tô ligado, mano Nossa, mano Ai, caraca E aí? Eu vou de... Mina de ouro Uh... Vamos, então? Esse vai ser PVP, hein Vai, um, dois, três Valendo Caraca Esse daqui vai ser difícil Deu ganhar Ai Cara, eu não tomo dano Eu também não Sério? Nossa Esse daqui vai ser difícil Sério? Mano, tá me sacanhando Ah, gente Você tem noção que tá 4x0, mano? Mano, eu vou denunciar, você sabe, né? Porque, mano Você vai ser a primeira pessoa A tomar 5x0? Eu vou denunciar Pro dono dos roubadores Mano, com vocês aí, ó Nada, nada, nada É sorte É sorte Sorte, né? Sorte Não, é sorte Roleta o meu aí, por favor Ah, não sei, cara Ó, o primeiro, mano É ouro O segundo é roxo E o terceiro, mano É... Pô, veio só uns da hora, mano Branco e verde, mano Eu vou querer o branco e verde, mano Pô, só veio o da hora Mas eu queria que você pegasse o roxo, mano Sério? Nossa, eu até selecionei roxo É porque veio aquele psicobus, né? E o psicobus é ruim Ó, posso pegar o seu? Aham Ó, o seu primeiro é verde O seu segundo é verde escuro com verde claro E o seu terceiro é branco com vermelho, eu acho Ah, não, eu vou vermelho, mano Eu quero que alguma hora eu tenha sorte Não, você pegou um Omnitrips bom, pra ser sincero Deixa eu ver o meu Eu não sei Eu vou falar que eu não sei Quem é Bad Ben? Ah, Bad Ben, pô Beleza Mano, calma aí que eu quero ver se o meu tem o Ratch, mano Mano, eu tô precisando de garantir, velho Eu tô precisando de garantir Ih, é o Enormossauro? Mano, pra ganhar o Enormossauro Cara, eu queria muito pegar o Ratch, mano Eu queria muito pegar o Ratch, não tem o Ratch Você pode pegar esse, mano Eu quero ver O Gosman? Ah, não, o cara não Eu tô com medo de perder, crazy Cara, eu vou de Ultra-T, mano Eu gosto muito do Ultra-T Ele tem uma regeneração muito boa Então eu vou de Ultra-T Ah, então, mano Eu vou de Enormossauro, velho Não sei o que eu faço Beleza, então, vai Um, dois, três Valendo Toma, toma Você sabe que eu sou lento, né, mano Sim Nossa Senhora Sai, sai Sai Não tem como Não, é Enormossauro contra o Ultra-T Chega a ser sacanagem, né Vai, gente, tem o time da virada Ah, o cara Você tá cantando na música do Santos Você tá cantando na música do Santos Então você é Santástico? Não, 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 não Mas você sabe de quem é essa música, né Eu sei, do Palmeiras Não, não, não Ele escopiou do Santos É do Santos Tô brincando, mano Ah, e finalmente chegou no seu primeiro ponto, né Um ponto pro mano Raiojink Você vai tomar 5x1, você sabe, né Mano, você sabe que eu vou ganhar, né Cara, você vai ter que correr muito atrás do prejuízo Pra você ganhar essa Mano, eu tô tão acostumado de tirar primeiro Eu quero tirar de primeira de novo Posso? Pode, pode Ó, o primeiro, mano É roxo e preto O segundo é verde Mano, eu já tô até feliz Porque você viu que eu tô falando mais animado? Sim, sim Ó, o terceiro é vermelho, mano Cara, eu tô sentindo que o segundo é o Biomini Tricks Mas eu vou no roxo Ufa Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sei O que é o Biomini Tricks? É definitivo ou alguma coisa? Nossa, é o super Biomini Tricks definitivo Tipo, ele é o Biomini Tricks definitivo Que é o que não tem falha Que tem, tipo, muitos e muitos aliens E ainda com a forma suprema, mano Esse é o Biomini Tricks, eu não tenho ele É, eu não peguei ele Infelizmente, né? Qual é esse roxo aqui? Esse daqui é o do... Ah, ah Cara, eu não conheço esse daqui, não, mano Deixa eu ver os aliens Cara, eu queria muito jogar com o Rat Uh, eu vou... Ah É o Biomini Tricks do Fantasmático Oi Você esqueceu de tirar o meu ali? Eu esqueci de tirar o seu, né? Você foi ver o meu E deixou o teu lado Não, desculpa, desculpa O seu primeiro aqui Ele é preto e verde O seu segundo aqui é todo roxo E o seu terceiro é marrom Vou falar Um deles é da U Você sabia que era esse da U, né? Não, porque Só que o roxo eu já sei que é aquele propóris lá Propóris E o terceiro é ruim Cara, pode lá pegar Eu vou jogar de Fantasmático essa Ah, ah Eu caio em Tricks Por isso eu me ferrei, mano Por quê? Eu tenho que detectar a ameaça, mano Detecta eu aí Vai saber se pega uma lenx Não detectou, mano Vai tentando até ir Sério que ele tem esse problema? Tem, pô Ah, não Uh, acho que você perdeu Ah, não Não, não Não, não Vou detectar o novo Nem vem Ai, ai, ai Um, dois, três Valendo Será que eu já faço você levitar? Não, tchau Opa, errei Por que você tá correndo? Eu tô aqui Opa, ali cara Caraca, você pior que você O quê? O assustar é hitkill Ah, não, mano Ah, não Coloca de novo Coloca de novo Ah, não Eu achei sacanagem Não, não Se for hit Deixa eu ver se é hitkill Calma É hitkill Ah, mano Vamos fazer que não contou essa Não, hitkill Lógico que eu aceito Você sabe que eu aceito Não, hitkill é sacanagem Então roleta ela de novo Pelo menos Porque hitkill é sacanagem Mano, eu não sabia Ah, tá, vou moletar de novo Pode ir, pai Então vai ser mais uma rodada Mas é complicado, né Assustar Eu, eu, era pra você me assustar Não pra eu morrer É, eu também pensei que era pra assustar Mas Sabe qual que é o pior? Que é o car Você assustou o carne trick É verdade, né Assustou o carne trick Cara, isso daí é um feito e tanto, hein Roleta os meus aí Ó, o primeiro, mano Mano, eu não sei como é o carne trick É branco e verde, mano Você viu que é estranho? Branco e verde Normalmente é preto É Ó, o segundo é verde E o terceiro é verde e preto Uma pergunta Algum deles é AU? É, um deles é AU Então o segundo é AU Não Ah, eu queria pegar um AU É o carne trick Beleza, ó Peguei o seu primeiro O seu primeiro é preto e roxo O seu segundo é branco e verde E o seu terceiro Mano, é outro branco e verde Mas é outro branco e verde Mano, um deles é AU? Não, né? Não Eu vou no terceiro Que é o homem que tem que ser iniciado Cara, eu acho que ele é É, eu acho que ele é brabo Deixa eu pegar o meu Caraca, mano Ah, mas eu ganhei Sério? Mas eu ganho por muito aqui, cara Vou de rat Não tem muito o que eu fazia, né? Supremo Que isso? Não existe esse aí Eu não quero É o arte supremo Não existe? Claro que existe O albido usa? Vai Vou tentar, vou tentar Vai de aromossauro? Calma aí, calma aí O poder é esse rabado Uh, eu tenho uma rabada, mano Ih, você vai dar uma rabada em mim, cara? Vai ele, mano Vai, ó Um, dois, três Valendo Vamos ver o dano Cara, é muito dano que você dá, hein? Nossa, você também É muito dano É o rat O rat bate até na gravidade, né? O rat sola, cara Mano, nenhum alien é tão irado quanto o rat Tanto que o primeiro nome do rat era irado, né, mano? E Ai, ai, ai Rajin, que eu falei que você ia tomar 5x1 E você tomou 5x1, mano Você não quer uma partidinha de valendo tudo? Valendo tudo? Eu quero Eu aceito, eu aceito Eu não tenho medo de perder, não Vamos aí É que, ó Se eu perder Eu tenho ratos com pet Eu tô de férias Tá, mas assim Vamos fazer uma rodada valendo tudo Mas a meta desse vídeo é mil likes Então se você tá assistindo esse vídeo Ainda não deixou o like Deixa o like Que se bater mil likes A gente pode fazer uma parte 2 Porque, mano Escolher o Omnitrix pela cor é muito divertido Porque você não consegue saber qual o Omnitrix é O alien você até adivinha Mas o Omnitrix é complicado Roleta lá, o Rajin Você sabe que quem não dá o like é o bananão, né? É um bananão É verdade É um bananão Vai lá Ó, o primeiro, mano É branco e verde, mano Tá complicado esse branco e verde O segundo, mano É laranja E o terceiro, mano É neon e preto Cara, eu vou no terceiro, mano Eu queria saber muito o laranja Mas eu vou no terceiro Você pegou o neon de novo, mano? Já pegou esse Deixa eu ver Ah, eu não quero ver Então eu vou mudar Mano, é que se eu mudar pro laranja Pode falar que eu tô roubando, né? Ó, você lembra que eu falei Na primeira vez que a gente pegou No primeiro ponto Eu falei Mano, é meio amarelado Meio neon Cara, eu não sei Mas esse é esse daí mesmo Pra não falar que eu tô roubando Pode ser Tranquilo Ó, o seu primeiro aqui é cinza O seu segundo é verde E o seu terceiro é preto e verde Mano, eu vou de preto e verde, mano Muito obrigado Muito obrigado Vem aqui Nossa, eu gelei muito nessa parada que você deu Nossa, cara Esse aqui é meu? Obrigado Não, 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 não Vai de carne e trix Você vai de carne e trix Eu não sei se o teu é forte, mano Você vai de carne e trix Ah, eu vou com esse de novo Então, mas é que eu não lembro, velho Mas eu vou de Y Que que é isso? Y, X, Y, Z, X Cara, que é um negócio bizarro Tipo, tem um alien aqui que ele te dá vários aliens, ó Y, caraca Ah, e o Z é qual? Vai de aquele porco Mano, eu vou com esse Eu vou com esse Eu vou com esse Deixa eu detectar a minha ameaça Ou o seu pai fica fugindo Chama? Nossa, acho que você já perdeu, mano Vai 1, 2, 3, 4 Isso aqui tem 1, 2, 3 Já toma aí, mano Mano, acho que você vai perder, velho Não, deixa você chegar perto Vou deixar você chegar perto Sendo bem sincero Acho que aqui você Tem um dinamante? Não, eu não sei qual eu sou, não Mas eu sei que eu não tô enxergando nada Toma? Mano Eu não tô enxergando nada Você não dá dano, você não dá dano Eu não dou dano? Você é muito, você é muito badanão Sério? Mano, caraca Se eu não dou dano, então já era pra mim aqui Eu dou dano? Dá Uuuu Ainda bem que você é um mentiroso de carteirinha, né Bom, até no tudo ou nada valendo 5 Caraca, Jynx 10 a 1, mano Mano, mas é que você sabe Eu tava de férias Você tava de férias, então? Tava eu e o Vomax tomando uma bebidinha na praia O senhor sorvete, né? É, tomando um sorvetinho na praia Ai, ai, ai Mais uma vez A Jynx Crazy venceu E é isso, rapaziada Como eu falei Mil likes, parte 2 E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo